Apartei o melhor animal que eu tenho de passeio Peguei as traias de argol e o meu melhor arrei Pra dar a volta na vila e fazer um galanteio Eu quero chegar bonito e não posso fazer feio Pra que a Maria saiba que o seu João já veio Sai na janela Maria que eu estou me declarando Trouxe um buquê de rosas e um coração te amando Sai na janela Maria e escuta eu te dizer Que eu tenho tudo no mundo Mas ainda falta você Que eu tenho tudo no mundo